E no vídeo de hoje galera, vou estar divulgando aqui pra vocês um número aí de um bot de WhatsApp aí com várias funcionalidades Seja pra você estar fazendo stick, animada aí, várias figurinhas e etc Eu vou estar deixando o link aí na descrição pra você estar acessando aí, é bem fácil você estar acessando Vai estar com encurtador aí, simples e fácil de você estar passando Mas antes de você ir no link, vem aqui comigo pra você estar acompanhando a função e os comandos dele pra você estar fazendo as figurinhas E outras paradas que tem nele aqui, ó Por exemplo, o bot é esse aqui, ó O comando que você vai estar utilizando pra acessar ele, você vai estar colocando ponto, menu Coloca só um ponto, menu, aí você espera aí que ele já vai estar aparecendo aqui Ele demora um pouco porque ele é meio lento, mas enfim, tá aí apareceu aqui as funções aqui dele Aí você pode estar dando mais uma olhada aqui, que tem várias funções aqui Você pode estar clicando aqui em ler mais Clicou aqui em ler mais, é só você estar acompanhando aí várias funções que tem aqui Inclusive tem essas funções aqui de consulta, ó Por exemplo aqui, ó Consulta pra eu estar utilizando, eu vou estar colocando um nome aqui Nome Pra consultar, por exemplo Deixa eu ver aqui Ana Silva Daí deu aqui pra esperar Não, pra esperar não Daí deu esse negócio aqui, ó Apenas para admin de grupo VIP Ou seja, pra você estar utilizando a função de consulta aí Você tem que ser VIP do boot aí Então você clicou lá em ver mais Você pode estar clicando aqui pra adquirir serviço, caso você queira ser VIP aí E aqui caso você queira falar com o desenvolvedor do boot E aqui informação do grupo, se a gente estiver em algum grupo Mas enfim Como é que você vai estar utilizando pra fazer stick aí Que no caso é as figurinhas Eles servem tanto pra fazer figurinha animada como figurinha parada aqui, ó Vou estar colocando aqui essa figurinha aqui do Pernalongo É só você estar escrevendo aqui, ó Stick Ponto stick Na verdade, ponto stick, ó Mandei aqui Daí você aguarda um pouco que ele vai retornar aqui a figurinha No caso não é nem assim Não tem que colocar ainda o nome stick Junto com a foto que você mandou Depois que você primeiro manda a foto Aí depois que você manda o comando aqui, ó Ponto stick Esse bot infelizmente já é assim Não sei porquê, ó Tem que mandar a primeira foto pra depois mandar o nome, ó Ó, agora ele vai funcionar Tá vendo aqui, ó Convertendo vídeo em figurinha O vídeo que ele quer dizer é esse daqui Porque esse daqui na verdade não é uma foto É um gif ali, ó Animado Veja que tá se mexendo hoje do Pernalongo E aqui também, ó Figurinha aqui animada como vocês estão vendo aí Daí vocês vão funcionando aqui as configurações deles aí O menu dele E tem outra parada que a galera gosta muito Que é de tá fazendo isso aqui, ó STT É STTC parece É, eu acho que é assim Deixa o like Vocês vão ver o que é que vai acontecer Deixa o like Isso aqui que a galera gosta muito também De fazer esses negócios aqui animados, brilhoso E a outra função bacana que tem aqui É uma função de voz de famosa aqui, galera Que você pode tá utilizando aqui, ó Por exemplo, comando pra você tá utilizando a voz de famosa aí Que tem voz do Iberê Voz do Faustão, etc Você vai tá colocando assim Esse cara aqui que eu não vou tá falando É do Iberê aqui, ó Do Chapudim Esse um aqui Daí ainda tem mais aqui Mais do Faustão aqui Como vocês estão vendo Esse nome estranho aqui Tem esse outro aqui também Esse Aí você escolhe aí Enfim Daí pra tá utilizando Você vai tá colocando assim Como eu disse pra vocês Voz Peraí Voz famosa Daí vou tá colocando aqui Faustão Tá colocando Inscreva-se Voz É ponto Voz famosa Veja que tá com espaço aqui Depois do ponto Tem que colocar tudo junto Voz famosa Faustão Aí é só esperar o boot Tá processando aqui, ó Bora esperar aqui, ó Processando Ele vai tá enviando o áudio Pronto, ele terminou De enviar o áudio aqui Vou tá baixando aqui Baixou Agora eu vou tá colocando Aqui o player Veja que tem vez Que ele vai dar Umas bugadas Meio louca Mas Enfim É uma função interessante Que eu ainda não tinha visto No reboot Aí você vai brincando Com essa função Daí Um negócio muito importante Que eu vou tá avisando Aqui pra você Por exemplo Voz famosa Colocar aqui Iberê, ó Voz famosa Iberê Deixa O like Deixa o like O que é que é importante Aqui, ó Veja que a voz famosa Do Iberê Aqui O nome do Iberê Tá com I maiúscula Aqui, ó E aqui no menu Ele tá com I minúscula Aqui Ou seja Se você tá utilizando Com I maiúscula Não vai funcionar Vai dar erro Veja como tá aqui Com Deixa eu ver Se eu acho aqui Tá aqui, ó Iberê Tá com Tudo minúsculo Aqui, ó Se eu der Um comando Pra enviar Vai dar erro Aqui Porque tem que ser Tudo minúsculo Olha aí Como deu erro Então você tem que ficar Atento nisso Tem que ser tudo igual Como tá no menu Deve estar colocando Só o I aqui Minúsculo E Deixa o like Você não tá ouvindo Aqui a voz Do Iberê Deixa ele Carregar aqui Enquanto isso Não esquece de se inscrever Bora baixar Aqui Deixa o link Aí, ó Às vezes fica aparecendo Igual a voz Você vai testando Aí, às vezes não Quando é muito Quando é muita coisa Muito grande Você às vezes E buga ele Não sei porquê Mas, enfim Esse é o vídeo de hoje Compartilha aí Nos seus grupos De whatsapp Que esse é o novo Boot aqui Que eu tava trazendo Aqui pra vocês E se vocês quiserem Eu trago mais Bots aí É só você dar Comentando aí Nos comentários Então, tamo junto Até a próxima E foi